Bem pessoal do Blog Auto, eu sou o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai conhecer todas as novidades que a Ford vai levar para a FENATRAN. Roda a vinheta! Então pessoal, a gente veio conhecer as novidades da Ford na FENATRAN e tem bastante coisa vindo. Primeiro é esse carinha aqui, você vai falar, ah, é uma trânsito de normal. Não, embaixo do capô desse carro tem a primeira transmissão automática numa van aqui do Brasil. E não é uma transmissão automática comum não, é uma transmissão automática de 10 velocidades. A mesma que é utilizada na F-150 nos Estados Unidos e derivada um pouquinho da mesma transmissão automática do Mustang. Ficou bem legal o carro, mas esse carro só chega no primeiro semestre de 2023. Eles só estão mostrando hoje, estático, ela vai vir na versão de carga e na versão de passageiro em dois tamanhos. Eu acho que vai ser bem legal. Então chega de papo, vamos lá conhecer a Ford Transit automática. Então gente, aparentemente uma Ford Transit que vocês já viram pelas ruas, né? Ela é um carro bem interessante, tração traseira, motor diesel, só que essa aqui tem uma novidade que a gente vai poder mostrar lá dentro para você, mas que está escondida aqui embaixo do capô. É a primeira van de carga e de passageiro automática do Brasil. E eles já chegaram forte, por quê? Ela vem com câmbio automático de 10 velocidades, ela vem com ACC e tem muita coisa interessante. Então vamos lá conhecer lá a parte de dentro. Então gente, quando você fala que o carro tem a novidade, a principal novidade que a gente pode mostrar, porque o resto está escondido embaixo aqui do carro, é isso aqui. Câmbio automático, finalmente uma van no Brasil com câmbio automático. E eles não começaram fraco não. Esse câmbio é um câmbio automático de 10 marchas. Sim, 10 marchas. É o mesmo câmbio que é feito, que é da mesma família do câmbio da F-150, um derivado também do Mustang. Enfim, é um câmbio bem legal. Muda no painel que não tem, tem um indicador de parking, drive. Tem mudanças manuais aqui na própria alavanca também. E eu acho interessante falar que ele não veio só com isso. Ele veio com um pacote bem completo. Ele tem ACC, por exemplo. Não é todas as versões, mas pode ter um ACC. Isso com um câmbio automático é um diferencial muito interessante. Tem mode que você muda o modo de pilotagem, você pode deixar o carro mais econômico, mais carga, mais força. Tem uma multimídia que eu acho que é um diferencial que também não dá para abrir mão hoje em dia. O cara que trabalha com carga, ele quer rotear, fazer a rota. Então o mapa aqui funciona muito bem para ele. Então tem muita coisa legal. E eu achei legal também que eles começaram na versão de carga, que é essa aqui, que pode ser transformada em motorhome. E na versão de passageiro de 14 mais 1 ou de 17 mais 1. Enfim, são dois produtos. Mas a gente vai andar nesse carro só no ano que vem. Então a gente depois mostra mais para vocês a expectativa desse câmbio de 10 marchas. Então pessoal, Ford E-Transit, a van elétrica. Eu acho que é um carro bem legal. Eles não vão vender inicialmente esse carro para o público final, só para frotista. Mas se você ver uma van com a gradezinha azul, é elétrica. Aqui dentro não tem muita mudança. Ela é um motor que tem muito torque. Ela tem 260 e poucos cavalos de potência. Aqui na parte interna, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então gente, Ford E-Transit. Essa é a versão elétrica. Ela vem portada da Turquia. Não tem câmbio automático. É um câmbio só que gira aqui. Uma multimídia enorme. Que inclusive tem câmera 360, que permite você ver todos os ângulos. É um carro bem legal. Tem números de potência e torque incríveis. Infelizmente ainda não está sendo vendida para o público final. Eles estão no programa piloto para alguns frotistas. E ficou bem interessante. Eu acho que a gente é um mercado que está cada vez mais importante. Principalmente para o Last Mile, que é o público da entrega final. E uma coisa que eu achei muito legal nesse carro, que eu acho que é um grande diferencial, é a autonomia. É de quase 400 quilômetros de autonomia. Então isso dá um diferencial bem legal no carro. Outra novidade que vai ter na FENATRAN é esse carinha aqui. A Ford Transit Chassis. Sim, ela não tem a cabine. É para você colocar um baú, para você colocar um motorhome, para você colocar outras funções que não tem. E eu não sabia, mas esse mercado das vans de chassi, né? Ele está cada vez maior. Então está aumentando muito e isso é um diferencial. Essa novidade já chega também agora na FENATRAN. E é o mais um diferencial da linha que você vai ver na FENATRAN. Então pessoal, espero que tenham gostado da nossa... Nós mostramos hoje da transit, das entrevistas. Se você ficou com alguma dúvida, só escrever aqui embaixo que a gente vai responder. E se você chegou até o final desse vídeo, significa que esse conteúdo foi muito útil para você. Aqui embaixo do vídeo tem um botão Valeu. Com esse botão você faz uma contribuição para o nosso canal, para a gente continuar produzindo conteúdos como esse aqui, porque a gente fez para você com muito carinho. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Amém.